Bato, 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 bato do céu, bato com beijinhos e com a palma da mão. Bato, 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 que eu ainda nada senti, quanto mais me bates, quanto mais gosto de ti. Minhas da discoteca ouçam bem que eu vou falar. O melhor com os mermanjos que nos querem apalmar. Querem todos os chumbas-zumbas E depois ao catatuma Queridos-vos-vos-hab-se-mar Só a pensão de pincelini Em caneta de ser peste E ver motos pra xispar Não se vejo cheia da bola E o jovem tem mal na bola E todos querem usar Tudo o que eles querem é um chumazumba Tudo o que eles pedem é um chumazumba Tudo o que eles querem é o Zumba Zumba Em discotecas e nos pequeninos Tudo o que eles querem é o Zumba Zumba Tudo o que eles querem é o Zumba Zumba Tudo o que eles querem é o Zumba Zumba Em discotecas e nos pequeninos Legenda Adriana Zanotto